Agora, a nossa primeira aula, nós falamos justamente de duas situações opostas no organismo. Porque quando o corpo está coagulando muito e quando ele está coagulando pouco. Então, vamos lá. Em um quadro de hipercoagulabilidade, esse indivíduo, por fatores que podem ser inclusive genéticos, ele tem um excesso de fatores de coagulação. Então, ele coagula muito. Uma pessoa obesa, uma pessoa sedentária, pessoa que usa medicamentos, que promovem a produção de fatores de coagulação, como o estrogênio sintético usado por mulheres na reposição hormonal ou na terapia anticoncepcional, que é até mais comum. Outros quadros, a gente também pode promover quadros de excessiva coagulação. Uma cirurgia, uma grande cirurgia, uma cirurgia profunda, uma cirurgia extensiva. Pessoas que, por exemplo, precisaram trocar as válvulas cardíacas. Essas novas válvulas são pontos que fomentam essa hipercoagulação do pânico. O que eu tenho que lembrar no quadro do paciente que coagula muito? Ele tem trombose. E eu, estrombos formados, podem ser nas veias ou nas artérias, tendem a se soltar, formando êmbolos. E esses êmbolos vão bloquear a circulação sanguínea em algum ponto. O próprio trombo pode bloquear a circulação sanguínea onde ele está sendo formado. E o êmbolo também pode fazer isso quando se solta. Se o êmbolo, se o trombo é venoso e ele solta um êmbolo, ele vai provocar embolia no pulmão. CEP. Trombo, embolia pulmonar. Se o trombo é arterial e ele libera um êmbolo, esse êmbolo pode provocar um infarto em qualquer órgão do corpo. Porque se é arterial, ele pode se desprender da parede da horta, por exemplo, ou de uma câmara cardíaca à esquerda. E aí ele vai se soltar e a horta pode levá-lo para qualquer órgão do corpo. Qual é o problema, gente, que eu tenho em uma circulação sanguínea bloqueada, seja por um trombo, seja por um êmbolo? Isso vai gerar isquemia, um quadro de bastante dor em que o tecido está sinalizando para mim que está faltando oxigênio para ele, que está faltando a forta sanguínea. E esse quadro é reversível. Meu organismo pode desfazer esse trombo ou esse êmbolo e o meu tecido voltar a ser perfundido. Mas se isso não acontecer, o tecido pode ficar muito tempo sem sangue e as células daquele tecido morrem, especialmente pela falta do oxigênio. A gente diz que esse tecido morreu é um tecido infartado, um tecido meio que cruzado, a área morreu. Não tem mais volta. Qual é a terapia que eu faço nesse caso? A terapia que eu vou fazer é uma terapia que eu vou tentar ou desfazer o trombo já formado, ou impedir que ele cresça, ou eu vou prevenir para que não se forme o trombo. Eu vou usar três classes de medicamentos. Os anticoagulantes e os anti-flaquetários, que vão prevenir a formação de um trombo, ou vão impedir que um trombo já formado cresça ainda mais. E os trombolíticos, que vão desfazer um trombo já formado, vão desmanchar um trombo já formado. Tudo ok aqui, gente? Eu vou lembrar que a formação do trombo, ela vai estreitar o espaço por onde o sangue consegue passar. Esse tecido aqui já entra em hipóxia, que está faltando a figenação. Se eu fechar completamente, se o trombo fechar completamente a passagem do sangue, esse tecido aqui na frente vai entrar em anóxia. E o trombo ainda pode liberar pedaços. Olha aqui, um pedaço do trombo. Êmbolo. Esse êmbolo, gente, ele vai entupir a circulação em algum ponto. Se for um êmbolo venoso, vai bloquear a circulação no rumão. Se for um êmbolo arterial, pode bloquear a circulação em qualquer órgão. Depende para onde a artéria óssea vai levá-lo. Pode ser rim, intestino, cérebro, qualquer órgão. O próprio coração, que é isso. Dito isso, a gente vai ver como é que a gente reverte a trombose. E a gente começou já a ver isso na aula passada, né? Qual foi o fármaco que a gente já discutiu? Hein, gente? Tem alguém aí, Brasil? Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui. Qual o fármaco que nós já fizemos? Eu também não ouvi, professor. Qual o fármaco, gente, que nós já fizemos na aula passada? Bloqueia a coagulação? Você estava na aula, não estava? Leidiane, Vanessa? Estava, só que o nome está aqui na minha cabeça e não sai. Não anotou? Foi o varfarina. Varfarina, foi esse mesmo. Tem que anotar aí, né, gente? Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Esse aqui é o processo de coagulação do sangue. Vai gerar a formação de trombos para estancar sangramento. Primeira pergunta. Esse processo é fisiológico necessário ou ele é um processo patológico que leva à formação de trombos? Ó, a cascata de coagulação sanguínea que promove a formação de trombos para estancar sangramentos. É um processo fisiológico ou é um processo patológico? Patológico. Então, formar patológico, a gente precisa falar para mim que formar trombos para estancar sangramento é uma patologia. Nosso corpo formar trombos é patológico. Ou é fisiológico? Fisiológico. Fisiológico. É fisiológico. É fundamental para que a gente não morra sangrando por tudo quanto é poros. Por nariz, por orelha, por olho. Então, é um processo fisiológico. O que é um trombo, gente? O que é que forma um trombo? Sangue coagulado. Fibrina mais... Fibrina mais o quê? Plaqueta. Mais plaqueta. Ok. Um trombo é o sangue solidificado. E como é que o sangue solidifica? Plaquetas se agregam e se enovelam com uma proteína fibrosa, comprida, que é a fibrina. Formando uma estrutura semelhante a um novelo. Fibrina mais plaquetas. Isso é um trombo. Nessa altura do campeonato, não dá para não saber o que é um trombo. Por que que plaquetas se agregam, professor, e se enovelam com fibrina? Para formar uma massa sólida que vai tampar, bloquear, um ponto do meu vaso que se rompeu. Qual que é a ideia aqui? E impedir o sangramento. Parar o sangramento. Então isso é fisiológico. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada. Você cortou o seu dedo ali, preparando um tomate, passou a faca no seu dedo, você rompeu o vaso. Você sangra indefinidamente ou você para? Você para. Você nota que com o tempo o sangramento vai diminuindo de volume até que ele cessa completamente. Ainda que você não faça nada. Por que que o sangramento para? Porque ali se ativa a cascata de coagulação sanguínea. As plaquetas começam a se agregar. Fibrina é produzida pela coagulação sanguínea, formando uma massa. Essa massa se liga no ponto onde a faca passou, no vaso que ela cortou. E ali, onde o sangue estava saindo, eu gero um tampão. Um tampão de fibrina com plaquetas. Literalmente um remendo. Como é que eu chamo esse remendo? Trombo. Então, gente, se ainda resta dúvida para alguém, esse é um processo fisiológico para parar a hemorragia. Quando é que ele vira patológico? Quando a pessoa está coagulando demais. Demais. É o que eu acabei de mostrar. Quando ela está hipercoagulando. Então, por favor, não pense que coagular é errado. Coagular é fundamental para a vida. Eu tenho que manter o meu processo de coagulação sanguínea íntegra. Eu tenho que ter plaquetas suficientes para agregar em uma das outras. E eu tenho que ser capaz de produzir fibrina. O hemofílico, no passado, uma menina hemofílica, na primeira menstruação ela morria. Porque ela começava a sangrar e não parava. Por quê? A menina hemofílica não produzia fibrina. E para eu coagular, eu preciso de trombo. O que é um trombo? Fibrina mais plaquetas. Mais plaquetas. Se essa menina hemofílica era incapaz de produzir fibrina, ela conseguia formar um trombo adequadamente? Não. Não. Ela parava de sangrar? Também não. Também não. Morria por conta de uma hemorragia. A pessoa que é picada pelo anófilos, infectada pelo vírus da dengue, uma das suas quatro variantes, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Quando esse vírus entra no nosso corpo, ele provoca uma redução da produção de plaquetas. Então, alguns pacientes que têm dengue acabam com o número de plaquetas muito, muito baixo. Esse baixo nível de plaquetas, gente. Com pouquíssimas plaquetas no seu corpo, dá para você formar trombos adequadamente? Não. Não. O que vai acontecer com esse indivíduo na dengue? Ele vai ter a dengue hemorrágica. Então, esses dois exemplos para que vocês percebam é que se me falta fibrina ou se me falta plaqueta, se eu não coagulo adequadamente, eu tenho hemorragia. Isso é um problema. Nós vamos discutir depois. O problema oposto é quando eu tenho uma produção excessiva de fibrina ou uma ativação excessiva de plaquetas. Nesse caso, ah, professor, eu estou produzindo fibrina demais. Eu tenho muitos fatores de coagulação. Eu estou produzindo um excesso de fibrina e um excesso de plaquetas. Nesse caso, gente, eu estou coagulando muito. Qual que é o problema agora? Eu formar trombos demais. Por que formar trombo em excesso oferece risco à saúde? Por que trombose? Trombose já é patologia. Coagular o sangue e formar trombos para estancar a hemorragia é fisiológico. Mas trombose, que é uma formação excessiva de trombos, é patológico. Por que trombose eu tenho que reverter? Que mal me faz formar trombo demais. Tem gente pensando aí, ah, mas formar trombo demais é bom. Aí que eu não vou sangrar mesmo, não vou ter hemorragia. Não, formar trombos em excesso não é bom. Por que que não é bom? Qual o problema que me gera? Acredito que ele vai entupir as veias e as artérias, né? A coagulação não é um processo de solidificação do sangue? Correto. Exato, ele vai obstruir o fluxo sanguíneo. Ou num ponto onde o trombo se formou, vai parar de passar sangue. Ou o fluxo sanguíneo vai diminuir. Ó, então você tá lá, ó, forma um trombo na parede da sua coronária, que irriga seu coração. O tecido miocárdio começa a dar sinais de dor. Por quê? Porque tá indo pouco sangue pra ele. E aí ele não consegue contrair com a intensidade necessária. O coração demanda sangue, um aporte sanguíneo intenso o tempo todo, porque ele é uma bomba muscular que não para de contrair. Ela precisa de sangue, ela precisa de energia, ela precisa de glicose, precisa de oxigênio pra continuar gerando energia. O coração é um músculo que demanda muita energia porque ele não para. É diferente dos nossos outros músculos, né, que ora estão assim em atividade, ora estão em repouso. Com o coração não tem repouso. Então, se acontece a formação de um trombo na parede de uma coronária, e o fluxo sanguíneo pro coração fica diminuído, ele dá sinais de que tá faltando oxigênio pra ele. E se eu obstruir totalmente, o músculo cardíaco pode morrer. E na sequência morre quem? Eu mesmo, né? Não dá pra ficar vivo com o coração parado. Então, a trombose, gente, é um quadro de extrema emergência. Por quê? Porque ela tá privando determinado tecido de sangue. O que que acontece com o tecido quando ele é privado de sangue tempo demais? Ele vai infartar, professor. Ele vai infartar. Infartar significa o quê? Quando eu falo, ah, esse tecido infartou, o que que significa isso? Morreu. Morreu. Células morreram. Tem volta, gente, um infarto? Adianta eu ir lá e desfazer esse trombo? Não. Não. Seu filhinho amarrou o dedo ali com uma cordinha. Bloqueou o fluxo sanguíneo pro dedo. O dedo empretejou, escureceu. Ele gritou, gritou, gritou de dor, mas você não tava em casa. A hora que você chegou... Você viu a situação, correu lá e amarrou esse dedo. O dedo não voltou à cor normal, ele continuou preto. O que vai acontecer com esse dedo, gente? Ele vai necrosar e vai morrer, né? Nesse caso, já necrosou, já morreu. Agora é levar pro hospital e fazer o que com o dedo? Amputar. Amputar. Amputar, perdeu. Não tem como recuperar isso aí. Ah, vou fazer uma massagem aqui pra eu vou pro sangue voltar. Não adianta. As células já morreram. Elas não vão recuscitar a hora que você voltar sangue pra elas. Se elas ainda tivessem em isquemia, na hora que você soltasse a corda, elas voltariam a receber sangue, o metabolismo se reativaria e aí, ok, elas ainda estavam em isquemia. Elas ainda estavam lá reclamando a necessidade de sangue. Ainda estavam vivos. Depois que morreu em necrose, depois que o infarto acabou, morreu. Então, gente, qual é a necessidade de reverter uma trombose? Impedir o infarto. Impedir a necrose. Formei trombos nas veias. Eles se soltaram, viraram êmbolos e vieram parar no pulmão. O que tá acontecendo no meu pulmão? A circulação sanguínea tá bloqueada. Eu quero desfazer esses trombos antes que aconteça o quê? Necrose do tecido pulmonar. Soltou-se um trombo arterial, ele veio parar no meu cérebro. Tá bloqueando a circulação pra uma área do meu cérebro. O que eu preciso fazer? Eu preciso desfazer esse trombo antes que o meu cérebro sofra um dano irreversível aos meus neurônios e eu precise conviver com sequelas da morte de um pedaço do meu tecido nervoso. Sequelas que podem ser definitivas. Posso perder funções biológicas importantes, movimento, posso parar de engolir, posso perder a visão. Várias sequelas podem ser decorrentes da morte de uma parte do tecido nervoso. Vai depender de onde esse trombo parou e qual estrutura que ele danificou. Ah, se ele danificar a minha área de vérnico, que faz associações no cérebro, que me permite associar informações. Pô, vira um vegetal. Estúpido. Fico incapaz de... Deixo de ser inteligente. Deixo de ser capaz de pegar informações estúpidas e associá-las. Isso é inteligência. Então vai depender da área que foi afetada, o impacto que vai ter na minha vida. Então vamos lá. Aqui tá descrevendo pra vocês como é que eu coagulo o sangue. Pra eu coagular o sangue eu preciso de vitamina K, uma vitamina presente na dieta, nas folhas verdes. Se eu não comer folhas verdes, professor, eu não vou ter nada de vitamina K? Calma lá, a vitamina K tem uma história muito particular. Ela é produzida pelas bactérias do intestino grosso. Então a nossa microbiota, uma das contribuições que elas dão ao nosso organismo, é produzir vitamina K pra nós. Então muita gente vai estar pensando assim, nossa, mas eu nunca como folha verde, detesto. Será que eu não tenho deficiência de vitamina K? Às vezes não. Porque as bactérias que se presentam no seu intestino grosso, produzem vitamina K. Essa vitamina K é absorvida, vai pro fígado. No fígado ela é reduzida pela enzima redutase de vitamina K. O nome da enzima fala o que ela faz, né? Enzima que reduz a vitamina K. Essa vitamina K reduzida é importante pra que as células do fígado sintetizem fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, eles vão se ativar em cascata, gerando como produto final quem? Quem é gerada ao final da cascata de coagulação sanguínea? Fibrina. Fibrina. Além de fibrina, do que mais eu vou precisar pra formar um trombo? Plaquetas. Plaquetas. Só você responde isso, Adriana. Fico desesperado. Acho que só você que está fazendo isso. Alguém mais responde. Vamos perguntar aqui que é formado em trombo. Boa noite, Ander. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente a cascata de coagulação sanguínea. Isso aqui é só um pedacinho dela, tá? A cascata de coagulação sanguínea é mais complexa que isso. Então vamos lá. Para eu formar a fibrina, eu tenho que pegar a fibrina inativa no sangue e ativá-la em fibrina. Como é que se chama a fibrina no seu estado inativo? Fibrinogênio. Fibrinogênio. E ela precisa ser convertida em fibrina. Qual fator de coagulação promove essa conversão, gente? Fibrinogênio em fibrina. O desenho está mostrando. Trombina? Trombina. Que também é chamada de fator 2A. Esse A, gente, anota aí. Significa fator 2 ativado. A de ativado. Então a trombina, que também é chamada de fator 2, ativado, é o fator de coagulação necessário por converter fibrinogênio em fibrina. Vê se vocês concordam com a minha frase. Para eu ter fibrina, eu preciso ter trombina no seu estado ativado ou não? Sim. 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 Porque é ela que vai fazer o quê? Que vai transformar o fibrinogênio em fibrina? Perfeito. Que vai converter o fibrinogênio em fibrina. Mas eu te pergunto. Trombina está sempre ativada no nosso sangue? Sempre ativada, convertendo o fibrinogênio em fibrina? Ou ela só se ativa quando eu preciso formar um trombo para estancar o sangramento? Só se ativa quando... Ou não? Só se ativa quando eu preciso formar um trombo, né? Se a trombina, a gente, estivesse constantemente ativada, o que ela faria com todo o fibrinogênio que tem no nosso sangue? Ia transformar todo, né? Em fibrina. O que aconteceria com o nosso sangue, gente? Eu ia coagular inteiro. Não quero. Uma morte massiva. Não sei como falar isso. Eu ia morrer muito. E todo o seu sangue ia solidificar. Porque a fibrina... Aconteceu o tipo assim, Bruce? Oi? Já aconteceu, assim, na história da vida, uma pessoa coagular todo o sangue? Tem um quadro que pode provocar hipercoagulabilidade do sangue. Que você faz coágulos massivos no sangue, mas não significa que ele vai coagular inteiro, né? Imediatamente. Mas ele vai formar coágulos em muitos pontos. Já viram aqueles jogadores de futebol que, de repente, cai no campo e já cai morto? O sangue normalmente é um quadro de hipercoagulabilidade do sangue. Eles formam trombos em vários pontos do sistema circulatório e infartam vários órgãos ao mesmo tempo. Esse quadro se chama morte súbita, provocada por hipercoagulabilidade. Então, forma trombo no corpo todo e isso acaba bloqueando a circulação em vários órgãos importantes. Essa pessoa tem múltiplos infartos e morre de forma fulminante. Um quadro que pode provocar isso é o choque térmico. Então, é sempre recomendado que as pessoas evitem atividade física muito intensa em dias muito quentes. Porque o choque térmico é uma possibilidade. Porque a atividade física já aumenta muito a sua temperatura. Se o dia estiver muito quente e você desistir naquela atividade física por muito tempo, você pode ter um quadro de hipercoagulabilidade, uma produção massiva de fibril. Então, gente, a trombina não fica sempre ativada. Porque se ela ficasse, ela converteria todo o fibrinogênio em fibrina. A protrombina, que é o fator 2, sem o A. O nome já diz. Prótrombina, ela ainda não é quem? A trombina ativada. Ela é o fator 2, sem o A, de ativada. Então, no nosso sangue, no meu, no seu e agora, tem bastante protrombina. Se você corta o dedo cortando um tomate, fazendo o almoço daqui a pouco, naquela região onde os vasos foram cortados, pró-trombina vai ser convertida em quê? Trombina. Trombina. E aí a trombina vai pegar a fibrinogênio e converter em fibrina. No seu sangue todo, ou só no ponto onde você cortou o seu dedo? Só onde cortou o dedo. Só onde eu cortei o dedo. A cascata vai se coagular só onde tem um ponto de hemorragia. Gente, mas a trombina não se converte espontaneamente em trombina. O fator 2 não vira o fator 2A sozinho. Ele precisa ser ativado por um conjunto de outros dois fatores ativados. Quem são os outros dois? Vocês vão guardar o número 15. 15. O que é o 15? É o fator 10, ativado, mais o fator 5, ativado. Esses dois fatores se associam. O 10 junto com o 5. 10A e 5A juntos, formando o fator 15 ativado, eles convertem pró-trombina em trombina. Ou seja, convertem fator 2 em fator 2 ativado. O fator 10 e o fator 5 nem sempre estiveram ativados. Eles ficam no sangue, no estado inativo. Quem ativa o fator 10 em fator 10A? O fator 9 ativado e o fator 8 ativado. Sangue de crise, professor. É isso mesmo? É isso. É uma cascata. Um fator se ativa para ativar o próximo, que ativa o próximo. Qual que é o resultado final que eu quero converter fibrinogênio em? Fibrina. 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 Se eu perguntar qual é o último fator de coagulação que se ativa na cascata? Trombina. O último fator. E aí o que ela vai fazer depois de ativada? Converte fibrinogênio em fibrina. E fibrina é um dos componentes do trombo. No indivíduo que está hipercoagulando. Está formando trombos massivamente. Está em um quadro de trombose ou de embolia. Eu vou até melhorar isso aqui. Revertendo a trombose. Embolia. Você também pode estar revertendo a embolia ou a gente não. Professor, uma pergunta. Foi. Ó, uma pergunta. Deixa eu falar. Sobre o jogador que morreu. Lá, naquele caso. O calor teve algum tipo de contribuição para esse... Acontecido com ele? Teve, total. A... A temperatura do sangue muito elevada, nesse caso, ativou a cascata de coagulação. Ah, entendi. E ele começou a produzir fibrina em excesso, ativou plaquetas e coagulou o sangue de forma massiva. Covid-19, gente. Por algum motivo, que a gente ainda não entende perfeitamente, a Covid-19 amplifica esse fenômeno aqui, ó. Ao contrário da dengue, né, que dificulta a formação do trombo, porque a dengue diminui plaquetas. O SARS-CoV-2, também é um vírus de RNA, ele provoca um efeito oposto. Ele amplifica esse fenômeno da coagulação sanguínea. Então, ele provoca trombose e embolia. Os nossos números de mortos de Covid-19 são muito maiores do que a gente está contando aí. Porque tem muita gente que está indo para o atestado de óbito, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, morte decorrente de trombose e embolia em órgãos vitais, gerando infarto. Mas essas pessoas só chegaram nesse quadro porque elas só tiveram esses trombos porque elas estavam com o SARS-CoV-2. Foi ele que provocou um distúrbio de hipercoagulabilidade. Eu imaginei isso mesmo, professor. Só que eu não tinha essa certeza, porque eu vi notícias que coagulavam, né? Eu falei, ah, então se coagula, pode ser que a pessoa depois morra de um infarto ou de um derrame cerebral, né? Isso, e aí muitas vezes vai para o atestado de óbito, que é um erro do hospital, ele deveria relatar como causa da morte a Covid-19. Mas ele relata como infarto, como parada cardíaca, como acidente vascular cerebral, falência múltipla de órgãos. Ele não relata como Covid-19. Então, os números são muito maiores do que a gente já está relatando. Possivelmente eles vão ser revisados no futuro. Aqui mesmo, em Anápolis, soltou-se um dado que na última semana morreram 17 pessoas. Só se foi apenas um serviço público. Porque eu conheço seis pacientes que passei a elecer semana passada que não estão na lista divulgada. Dá para saber que não estão pelo dia que morreram e pela idade. E pelo sexo, né? Então, não estão ali. Ou seja... Também conheço pessoas que não saem na lista. É, eu tenho... Naquela lista lá, para vocês olharem o dia 17, na semana passada, não tem nenhum óbito. E eu tenho um conhecido que infartou no dia 17 e faleceu em decorrência de Covid-19. Então, ele não consta lá. Mas foi na rede privada. Então, eu acho que aquela lista seja só do público. Ela não esteja contando os óbitos da rede privada. Então, gente, vamos lá. Isso é assustador, né? Porque imagina se já tivesse tanto de morte. Se fosse contado realmente, quantas mortes seria? É, 17 é assustador, né? Imagina os números reais do país, né? Do país como um todo. É uma catáfrofe, né, gente? Eu acho que no Brasil a gente não tem a correta dimensão do que está acontecendo, porque no Brasil há muita desinformação. Mas é uma catástrofe sem precedentes. Mais pra frente, vocês vão entender o que nós estamos vivendo. Especialmente pro Brasil, né? Que é um país sem grandes catástrofes climáticas, sem grandes eventos, assim, de mortes coludidos, de grande número de mortes. Nós se envolvendo em guerras, essas coisas. Isso é sem precedentes pra história do Brasil. Vamos lá. Se estou coagulando demais, formando trombos, né, massivos, gerando a estável de trombórdia, eu embolia. Posso morrer? Posso. Porque esse trombo, esse êmbolo, vai bloquear uma circulação, a circulação do meu sangue em algum ponto. O meu tecido pode impartar. Se for um tecido vital, eu vou acabar morrendo. Nesses quadros, gente, eu preciso estimular, a pergunta é bem burra, mas, enfim, tem que fazer, pra ver se tá todo mundo entendendo. Nesse quadro, eu preciso estimular a cascata de coagulação sanguínea, amplificar a produção de fibrina e a ativação de plaquetas, ou eu preciso inibir a cascata de coagulação sanguínea, diminuindo a produção de fibrina, diminuindo a agregação de plaquetas? Diminuir? No caso do COVID? Diminuir, né? No caso do trombose, não faz o COVID. Qualquer quadro que leve a hipercoagulação, trombose e embolia. Eu quero estimular a coagulação sanguínea ou inibir? Inibir. 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 Um dos jeitos de eu inibir, gente, é fazer o fígado produzir mais fatores de coagulação, ou é diminuir a produção de fatores de coagulação do fígado? Diminuir. 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 Pro fígado produzir fatores de coagulação, qual substância que ele tava usando? Vitamina K. Vitamina K em que estado? Normal ou reduzida? Reduzida. Aí entra o fármaco que nós falamos na semana passada, a varfarina. A varfarina, ela é um fármaco que se liga na enzima redutada de vitamina K e inibe essa enzima. Com essa enzima inibida, o que acontece? A vitamina K deixa de ser reduzida e sem vitamina K reduzida, o fígado faz o quê? Diminui a síntese de fatores de coagulação. Com menos pró-trombina, com menos fator 10, com menos fibrinogênio, eu vou diminuir a produção de fibrina? Sim. Claro que sim. Diminui a formação de trombo? Também. Também. Vou resolver meu problema de trombose e embolia, gente? Vou. É meu objetivo tomar varfarina para reduzir a produção desses fatores e diminuir a produção de fibrina concomitantemente, consequentemente? Ou é meu objetivo tomar varfarina para parar a produção desses fatores e cessar completamente a produção de fibrina? O que eu quero fazer aqui para tratar a trombose e embolia? Quero reduzir ou parar a produção de fibrina? Reduzir? Reduzir. Por que não parar? Porque precisa de ter pelo menos um pouco no corpo, né? Se eu parar a produção de fibrina, a gente zerar, eu vou formar algum trombo no meu corpo? Não, a pessoa vai morrer. Você vai começar a jorrar sangue, gente. Vai sair sangue pelos seus olhos, pela sua orelha. Vai sair sangue pelas suas gengivas. Você vai ter um quadro generalizado de hemorragia. Vai morrer do mesmo jeito. Então, pelo amor de Deus, não entendam que eu uso varfarina para parar a produção de fibrina. Cessar, zerar, não. É para reduzir, modular, diminuir a pena. Para eu não... Por que eu quero fazer... Esse cara que está tendo trombo e embolia, ele está com a coagulação exagerada. Eu quero pegar ele aqui, lá do alto, do exagerado, e trazer para o normal. Não para o zero. O zero também é anormal. Quero trazer ele para um nível normal de coagulação. Só quero diminuir a quantidade de fibrina que está sendo produzida. Não zerar. Então, os bloqueadores da redutase de vitamina K, o que eles fazem? Reduzem a produção hepática, né? Por causa do fígado, de fatores de coagulação. Reduzindo, consequentemente, a produção de fibrina. Como é que eu posso chamar esse efeito, gente? Se reduz a produção de fibrina, eu vou chamar de efeito anticoagulante. Com efeito anticoagulante. Tudo que reduz a produção de fibrina é anticoagulante. Me dá outras opções para eu parar a produção de fibrina. Ah, professor, um jeito é fazer o fígado produzir menos fatores de coagulação. Eu consigo isso com a varfarina, porque ela não deixa a redutase de vitamina K agir. Eu fico sem vitamina K reduzida e sem a vitamina K reduzida, o fígado não produz fatores de coagulação. Então, ok. Um jeito é diminuir a produção. Me dá uma outra opção de eu parar a produção de fibrina. Uma outra estratégia anticoagulante. Bloquear o fator 2? Eu não posso bloquear os fatores de coagulação sanguínea? Se eu tiver o fator... Se eu impedir o fator 2 de se transformar no fator 2A, vai ter fibrina? Não. Sem trombina. Sem fator 2 ativado. Sem trombina. Tem como ter fibrina? Não. Eu vou ter só fibrinogênio, né? Que o fibrinogênio não vai se ativar, porque não tem trombina. Então, se eu inibir o fator 2A, funciona? É uma estratégia anticoagulante? Sim. O que mais que eu posso fazer, gente? Tem algum outro ponto que eu posso inibir? Bora? Hã? Os outros fatores? Fator 1? 2, né? E o... Que fator que é esse aqui, gente? 5A e o 10A. 10A e 5A. Se eu tiver um dos dois inibidos, se eu não tiver 10A, o que não vai acontecer? Supondo que eu impedir o fator 10 de se ativar, de virar 10A, ou inibir o fator 10A, o que vai acontecer? Não vai ter fibrina. Por que que não? Porque ele não vai transformar a protombina em trombina. Isso. Eu queria que vocês fossem capazes de escrever de forma completa. Até quando eu pergunto assim, se eu tiver uma substância que inibe o fator 10A, qual a consequência? Ó, professora, a consequência de ter o fator 10A inibido é que protombina não vai se transformar em trombina. E sem trombina, fibrinogênio não será convertido em fibrina. E sem fibrina, eu vou ter um efeito anticoagulante. Vou diminuir a formação de trombos. Essa é a ideia de vocês conseguirem descrever isso de forma completa. Existem medicamentos que fazem isso? Existem. Nós temos medicamentos que inibem o fator 10A, que se chama rivaroxabana, e temos os inibidores diretos da trombina. Qual é a diferença de inibir o fator 10A e inibir a trombina? Existem. gente consequência vai ser a mesma no final das contas o efeito vai ser anticoagulante eu vou diminuir a produção de trombina de fibrina a questão é que eu posso diminuir a produção de fibrina por duas mecanísticas diferentes ou eu vou inibir o fator 10A assim eu impesto que trombina se forme vou impedir a formação de trombina do fator 2A ativo que é a trombina a outra estratégia é eu inibir a própria trombina já ativada vamos supor que você não conseguiu bloquear o fator 10A então pró-trombina virou trombina tem como inibir a trombina já ativada? tem também então tem dois jeitos eu posso impedir que a pró-trombina vire trombina com o rio-aroxaban e posso inibir a própria trombina já ativada quais os fármacos que fazem isso? quem vai se ligar na própria trombina a gente inibir lá? gabigatrana lepirudina 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 tem uma historinha tem uma historinha legal enfim em ambos os casos aí vocês sabem que eu vou parar a produção de fibrina então esse efeito é anticoagulante quem consegue descrever para mim o mecanismo da rio-aroxaban o que eu fiz para a vitamina K deixar ele completinho bloqueadores da vitamina K reduzem inibidores do fator 10A reduzem o que? completa para mim o que eu fiz aqui para a vitamina K reduzem a produção de fator 10A e 5A que inibem a produção de prototrombina evitando a produção de trombina e assim evitando a formação de fibrina sim qual que é esse efeito? anticoagulante anticoagulante então perfeito é isso aí mesmo então vamos lá então os inibidores do fator 10A reduzem a produção de trombina reduzindo assim a produção de fibrina eu vou colocar assim não reduzindo indiretamente a produção de fibrina por que que bloquear o fator 10A reduz indiretamente a produção de fibrina porque na verdade o que eu estou reduzindo é a produção de quem? de trombina de fibrina direto? não né quando você bloqueia o 10A você está reduzindo a ativação a produção de trombina diretamente mas não ao não ter trombina você não consegue converter fibrinogênio em fibrina então reduzindo indiretamente a produção de fibrina com efeito anticoagulante e aqui os inibidores diretos de trombina o nome já diz né eles estão inibindo a trombina então o que eles vão fazer eles reduzem agora diretamente a produção de quem? quando eu deixo trombina inibida quem que eu paro de produzir? fibrina a produção de fibrina com qual efeito farmacológico? anticoagulante o efeito anticoagulante a historinha que eu iria contar para vocês é essa então vocês viram que eu posso diminuir a produção de fatores de coagulação usando o varfarina posso reduzir o estado de ativação do fator 10 com isso eu diminuo trombina e sem trombina diminuo a produção de fibrina que eu posso inibir a própria trombina impedindo que o fibrinogênio se converta em fibrina todos esses efeitos são anticoagulantes em pontos diferentes da cascata de coagulação sanguínea mas são todos efeitos anticoagulantes no final das contas tudo vai terminar numa redução da produção de quem? da fibrina e diminuir a produção de fibrina é ter um efeito anticoagulante então são três são fármacos que agem em pontos diferentes da cascata mas com um fim comum então isso eu queria que vocês colocassem na cabeça se falar pra mim que é anticoagulante está diminuindo a produção de fibrina fibrina de algum jeito está fazendo o fígado parar de produzir fator está inibindo o 10A está inibindo o 2A que é a trombina de algum jeito está parando a produção de fibrina está parando a cascata em algum ponto poderia ter um inibidor professor do 9A do 8A do 5A poderia ele não foi desenvolvido talvez no futuro a gente tenha um inibidor do 8A inibidor do 9A inibidor do 5A vão ser anticoagulantes do mesmo jeito só que atuando em um ponto diferente da cascata hoje nós temos inibidor do 2A e inibidor do 10A mas a gente pode desenvolver inibidores para outros para outros pontos da cascata vai dar na mesma vão ser todos anticoagulantes qual é a historinha que eu ia contar vocês já devem ter visto em filmes as pessoas em pontos que estavam assim necrosando aquele ponto que estava necrosando com excessiva trombose aí você via aquele tecido todo escurecido sinal de que estava tendo trombos ali bloqueando a circulação sanguínea e aí naqueles filmes de 1900 bolinhos lá da idade média eles vêm e enchem a mão da pessoa de quê? lá no passado quando não tinha nada de esportivo o que os médicos usavam muito gente um bichinho que eles colocavam assim bem assustador sanguessuga uma sanguessuga olha como muitas vezes a experiência antes da ciência né a que a gente chama de etnofarmacologia que é a cultura né o esse saber popular muitas vezes ele é pura crendice mas muitas vezes ele está coberto de respaldo científico é o caso das sanguessugas depois que a ciência evoluiu foram-se analisar as sanguessugas e na secreção que elas liberam né nas ventosas delas eles encontraram uma substância chamada irudina da qual a gente usou a estrutura para produzir a lepirudina então a sanguessuga secreta nas suas ventosas uma substância chamada irudina que é um inibidor de quem de trombina um potente efeito anticoagulante porque impede a conversão de fibrinogênio em fibrino olha que sensacional a lepirudina é de fato uma substância que foi encontrada na saliva vamos dizer assim na secreção das ventosas das sanguessugas então sanguessuga de fato é anticoagulante de fato porque ela libera na sua saliva um inibidor de trombina e se eu tenho trombina inibida eu não formo fibrina se eu não formo fibrina eu não formo trombo adequadamente efeito anticoagulante então o sanguessuga embora seja empírico nunca esteve errado nunca esteve errado eu achei que ela funcionava porque ela sugava o sangue coagulado só não imaginei que ela liberava algum tipo de não e os médicos dessa época pensavam mesmo que você eles estavam colocando a sanguessuga para sugar o sangue coagulado muito pouco provável que ela faça isso ela deve sugar o sangue que não coagulou o sangue que está líquido não é normal mas ao fazer isso essa irudina que ela produz na saliva era liberada na circulação sanguínea naquele ponto e ela ia desfazendo os trombos naquela região e aí o médico pensava está desfazendo que ela está sugando o sangue coagulado não está desfazendo que ela estava liberando um anticoagulante na circulação então foi um acidente a descoberta foi depois foi depois depois que a ciência teve condições de extrair teve tecnologia para extrair essa secreção das ventosas da sanguessuga conseguir analisar isolar e analisar que substâncias tinham ali é que enfim nós chegamos na leperudina mas os médicos nem faziam ideia disso antes não tá então as propriedades a gente vai descobrindo depois é o caso é o caso isso sim esse caso se repete em muitos momentos da literatura é o caso do ginkgo biloba a medicina chinesa usa o ginkgo biloba a menilênios e hoje nós analisamos o ginkgo biloba descobrimos os ginsenosídeos e a gente sabe que eles por um mecanismo que a gente ainda não compreende até hoje de alguma forma eles melhoram o funcionamento do sistema circulatório então aquela coisa do ginkgo biloba melhorar a memória melhorar a função cerebral é porque ele melhora a oxigenação do tecido nervoso de alguma forma ele amplifica a circulação sanguínea do tecido nervoso oxigena melhora os neurônios retira excretas de forma mais otimizada o sistema nervoso e o sistema nervoso funciona de uma forma mais adequada por isso a pessoa memoriza mais fica mais disposta então muita coisa da medicina tradicional foi provada na prática então o feeling dessas pessoas estava desses precursores aí da farmacologia estava certo muitas vezes mulher mulher grávida usa gengibre para combater a náusea durante a gestação há milênios de fato o gengibre que é uma substância antinauseante antiemética então hoje a ciência comprovou o gengibre até hoje está entre as primeiras escolhas para o tratamento da náusea em mulheres grávidas certinho? o último efeito coagulante que vocês têm que saber é o mais complexo deles ó para ter fibrina fibrinogênio tem que ser transformado em fibrina quem faz essa conversa essa transformação? trombina trombina mentira caso eu esteja coagulando demais o único jeito de eu parar essa coagulação excessiva é tomando medicamento ou vocês acham que o nosso corpo tem um mecanismo próprio de parar uma produção excessiva de fibrina? acho que tem esse sistema de coagulação do sangue é finamente regulado nosso corpo tem dois jeitos de parar ele um deles eu vou explicar agora que é produzindo uma proteína chamada antitrombina o nome dela já diz o que ela faz gente a proteína antitrombina que o nosso corpo produz o que ela faz? inibe o fator 10A 10? 2A e é quem? é a trombina é a trombina então o nosso corpo quando ele quer parar isso aqui o nosso organismo quando quer parar a produção de fibrina quando o nosso organismo detecta que está havendo uma produção excessiva de fibrina para controlar isso aqui o nosso corpo produz uma outra proteína que não faz parte da cascata de coagulação ela é anticoagulante a antitrombina faz o que? ela inibe a trombina o nome dela já fala antitrombina ela liga na trombina e inibe a trombina então a antitrombina ela se liga na trombina e impede que o fibrinogênio se transforme em fibrina o que vocês acham que a farmacologia fez quando descobriu isso? copiou copiou o efeito? a antitrombina? copiou a trombina ou a antitrombina? a antitrombina é, porque se eu der trombina para a pessoa eu vou maximizar a produção de fibrina a antitrombina a antitrombina eu vou inibir trombina e vou parar a produção de fibrina eu não consegui copiar a antitrombina mas nós descobrimos uma substância que aumenta a potência da atividade dela torna ela mais potente que substâncias são essas? talvez os anticoagulantes mais usados no mundo e pelo menos em ambiente hospitalar as heparinas já ouviram falar desse fármaco? já sim as heparinas são bastante populares então vamos lá o que uma heparina faz? a gente chama eles de inibidores indiretos da trombina por que as heparinas são inibidores indiretos da trombina? as heparinas aumentam a atividade da antitrombina reduzindo a atividade de trombina e consequentemente a produção de trombina pode ser coagulante vamos tentar entender isso aqui o que uma heparina faz então? ela não se liga na trombina não cometam esse erro heparina não se liga em trombina as heparinas elas aumentam a atividade de quem? da antitrombina que nós temos que o nosso corpo produz para inibir a trombina então a gente tem uma antitrombina natural o que a heparina faz? aumenta a atividade dela da antitrombina quando a heparina faz isso aumenta a atividade da antitrombina ela reduz a atividade da trombina porque quanto mais antitrombina estiver atuando mais trombina vai estar inibida porque a antitrombina inibe trombina então eu vou reduzir a atividade de trombina e consequentemente vou reduzir a produção antitrombina quanto mais trombina estiver inibida pela antitrombina menos fibrina eu produzo a gente só acerta isso aqui aluno que estuda muito professor aluno que não estuda muito que não revide isso aqui que não entende que faz uma confusão infinita com isso daqui vou de novo já vou te te chamar aí só uma perguntinha rapidinho no caso assim se for necessário eu tomar o medicamento é porque a antifibrina não está funcionando não está adequada antifibrina existe isso ah é pra isso que é antifibrina não antitrombina desculpa então repete a pergunta de novo é pra mim se necessário eu tiver que tomar medicamento é porque a antitrombina não está funcionando não está funcionando de forma adequada ah sim porque se você está coagulando demais ou seja você está produzindo pouco ou muita fibrina muito não gente presta atenção na minha pergunta você está tendo trombose embolia você está produzindo muito trombo você está produzindo pouco ou muita fibrina muita muita tem muita trombina ativada ou pouca trombina ativada muita trombina muita muita isso é um sinal esse indivíduo que está coagulando muito tem muita trombina ativada está produzindo muita fibrina a antitrombina dele está funcionando de forma adequada ou deficitária não está funcionando deficitária como é que eu intensifico a atividade dessa antitrombina para parar a produção excessiva de fibrina quem intensifica a atividade de antitrombina gente a heparina a heparina eu vou tomar a heparina para intensificar a ação da antitrombina está coagulando muito está produzindo muita fibrina sua trombina está excessivamente ativada convertendo fibrinogênio em fibrina está então espera aí que eu vou inibir sua trombina como estimulando a atividade da antitrombina qual substância estimula a atividade da antitrombina as heparinas nesse caso aqui eu também posso inibir diretamente a trombina usando dabigatrana ou lepirudina um fármaco produzido a partir da aquela substância presente na secreção das sanguessugas e eu posso também inibir a ativação da trombina indiretamente basta inibir o fator 10 com o rivaroxabana sem fator 10 ativado eu não vou ter como transformar pró-trombina em palminho está vendo que de múltiplas formas eu paro a produção de quem no final das contas sempre se eu falar que meu farmacênticoagulante eu paro a produção de fibrina eu quero que vocês entendam que quando eu falar em farmacoterapia anticoagulante o que o aluno de farmacologia tem que saber de que forma ele impede a produção de fibrina porque se é anticoagulante parou a produção de fibrina mas parou onde? ah, parou porque fez o fígado parar de produzir fatores de coagulação barfarina parou a produção de fibrina porque inibiu o 10A e aí não teve trombina sem trombina não tem fibrina de varoxabana ah, parou a produção de fibrina porque inibiu a própria trombina ativada da bigratrana nepirudina não, parou a produção de fibrina porque aumentou a atividade de antitrombina com mais antitrombina atuando trombina ficou inibida parei de ter fibrina efeitos anticoagulantes em pontos distintos da cascata de coagulação sanguínea Alguém ia perguntar? Eu No caso, então a da bigatrana e a lepirudina ela é mais eficiente porque bloqueia diretamente a trombina, né? O bloqueio direto pode eu não poderia dizer que é mais eficiente Vanessa muitas vezes inclusive eu adiciono porque vamos ver se vocês entendem o que eu vou falar agora uma pessoa que está coagulando demais está produzindo muita fibrina se eu pegar ele no momento atual pronto eu pego uma uma moça que está tendo trombose venosa profunda está coagulando demais ela tem um excesso de fatores de coagulação que ela usou anticoncepcional contendo estrogênio sintético por muito tempo então ela está em um quadro de hipercoagulabilidade ela tem tudo tudo aqui em excesso 10A, 5A trombina concorda que se eu pegar ela em um determinado momento ela tem trombina ativada afinal de contas ela tem um trombose então ela já tem trombina ativada? Sim sim mas ela também tem pró-trombina a ativar para virar mais trombina ainda? Sim então o que acontece muitas vezes Vanessa você pode ver a associação de rivaroxabana com dabigratrana porque o que o cara está buscando quando ele associa rivaroxabana com dabigratrana quando ele associa essas duas o objetivo dele está sendo o seguinte quando ele associa essas duas o que é o objetivo dele? ele está querendo que nessa pessoa que está fazendo trombose ele está querendo inibir a trombina que ela já tem produzida ativada usando dabigatrana ou lepirudina e ele também está querendo impedir usando a rivaroxabana que a própria trombina que ainda não se ativou em trombina não se ative porque daí ele inibe o 10A e para a produção de mais trombina ainda conseguiram acompanhar isso? Sim se eu estou coagulando demais estou produzindo muita trombina então eu posso agir de duas formas posso usar a heparina com um desse aqui? posso eu posso, por exemplo aumentar a atividade de antitrombina para inibir a trombina que já está ativada e ainda posso usar a rivaroxabana para não deixar produzir mais trombina porque a rivaroxabana vai inibir o 10A e com ele inibido eu não produzo mais trombina então quer dizer então quer dizer que vai bloquear as que já tem pronta vamos dizer assim e parar de fabricar mais exato inibir as que já tem pronta e parar de fabricar mais perfeito eu posso associar esses dois mecanismos então eu posso usar a heparina para bloquear que já tem pronta ou usar da bigatrana para bloquear que já tem pronta ambas bloqueiam que já tem pronta a heparina porque aumenta a atividade da antitrombina e a da bigatrana e a pirudina porque se liga diretamente na trombina inibindo ela então aqui eu paro fácil parar de funcionar que está pronta com o rivaroxabana eu impeço que meu corpo produza mais trombina ainda alguém ia perguntar aí alguma coisa? eu professor professor qual que é o termo mais mais correto para se referir a antitrombina ela é uma proteína ou uma enzima? uma proteína ah obrigada tem livro de farmacologia tem uma imagem maravilhosa da heparina vou tentar achá-la aqui no google porque o livro o arquivo está corrompido quando eu abro ele trava o computador eu vi que nem deu a achar ótimo ótimo não é não é do gudman não está ótimo vamos mostrar um pouquinho aqui das heparinas aqui é uma molécula de heparina por que ela está desenhada dessa forma porque a heparina na verdade ela é um açúcar lembra do amido que era um polímero de glicose a heparina também é um carboidrato ela é um polímero de açúcar cada bolinha dessa aqui está representando um monossacarídeo ligado no outro vocês olharem a estrutura de uma a estrutura química de uma heparina de uma heparina e talvez é para vocês está vendo gente isso aqui é a estrutura de uma heparina isso aqui é um monossacarídeo tá sulfatado sulfatado em dois pontos e aqui tem uma isso aqui é uma estrutura básica da glicose só que é uma glicose que foi sulfatada num ponto e no outro com uma aminosulfato um sulfato ligado numa amina no NH então isso aqui é uma glicose modificada uma glicose modificada ligada em outra ligada em outra é um polímero tá vendo um polímero de monossacarídeo por isso que a heparina é um polissacarídeo ah professor igual o amido era? igual o amido igual a celulose só que a unidade monossacarídea é diferente no amido e na celulose são glicoses ligadas umas às outras aqui na heparina são glicoses modificadas aminosulfatadas aqui essas glicoses modificadas ligadas umas às outras formam uma molécula de heparina o que vocês têm que saber gente a heparina a heparina é um poli sacarídeo formado por cerca de 40 unidades monossacarídeo monossacarídeas 40 verdade o que eu falei que a heparina fazia gente? produz a antitrombina produz a antitrombina tá correto? né é aumenta a produção bloqueia a antitrombina não bloqueia a antitrombina volta lá gente relê o que nós descrevemos aumenta a antitrombina aumenta a produção potencializa a produção né? potencializa a produção não ela é inibidora inibidora direta da trombina aumenta a atividade da antitrombina gente ela não mexe com produção de antitrombina não se você tinha no seu corpo 10 moléculas de antitrombina antes de tomar a heparina depois de você tomar a heparina você vai continuar tendo as 10 moléculas de antitrombina do mesmo jeito vai professor o que a heparina muda então? faz com que elas trabalhem mais trabalhem mais aumenta a atividade sabe? elas só aumentam uma atividade elas não interferem na quantidade de antitrombina elas pegam antitrombina que já existe no nosso corpo e torna ela mais ativa ou seja mais capaz de inibir trombina heparina se liga diretamente em trombina? não ela se liga em quem? em antitrombina e aumenta a atividade olha aqui pra vocês verem no desenho como funciona o desenho é bem didático foco aqui nele tá vendo que na molécula de heparina nos 40 unidades sacarídicas ele destacou 5 aqui que são especiais por que elas são especiais? porque é o ponto da grande molécula de heparina essas 5 são a região que de fato vai se ligar em quem? na antitrombina quando a heparina se liga na antitrombina o que ela maximiza na antitrombina? atividade atividade olha como é que ela faz gente olha que máquina a antitrombina se liga em quem? pra inibir na trombina a antitrombina se liga em trombina trombina e olha o que que a heparina faz não é que vocês conseguem entender o que a figura tá mostrando antitrombina ligando em trombina ligou antitrombina em azul ligando em trombina em amarelo o que que a heparina fez? como se ela estivesse apertando uma na outra ela estabiliza a ligação da antitrombina na trombina ao fazer isso ela mantém quem inibida por mais tempo? a trombina a trombina aumenta a atividade aumenta a atividade de antitrombina como é que ela faz isso? ela se liga na antitrombina a antitrombina naturalmente vai se ligar na trombina pra inibir trombina antitrombina como já fala se liga na trombina forma esse complexo a hora que você olha no desenho aqui você já entende a função da heparina é como se ela abraçasse essa ligação trombina antitrombina o corpo vai conseguir desfazer isso aqui agora facilmente? a trombina vai se desligar da trombina na presença de heparina? não pensa se não tivesse heparina a trombina poderia eventualmente se desligar da antitrombina sem a heparina? sim seria mais fácil? mais fácil? muito mais fácil a trombina se desligar da antitrombina sem a heparina a heparina ela vem é como se ela desse um laço nessa ligação e estabilizasse ela então agora a trombina vai ficar permanentemente inibida pela antitrombina porque a heparina veio e fechou e aí uma coisa que vocês não sabiam olha quem está aqui o fator 10A ele também se liga na antitrombina? sim sim e a heparina também estabiliza essa ligação por isso que a heparina é um anticoagulante tão poderoso vamos voltar na nossa cascata quando a heparina aumenta a atividade de antitrombina ela não está inibindo só a trombina quem mais ela está inibindo junto? o fator 10A o fator 10A por isso que a heparina é muito potente a ação dela é deixo para mostrar depois porque vocês vão fazer uma conclusão por isso que a antitrombina é tão aumentar a atividade de antitrombina tem um poderoso efeito anticoagulante por quê? porque ao mesmo tempo que a antitrombina inibe trombina ela também inibe o fator 10A vamos ver se vocês entenderam mesmo tomar heparina equivale a tomar quais desses fármacos aqui ao mesmo tempo? rivaroxabana rivaroxabana e mais quem? lepiridina lepiridina dabigatrana lepiridina também não é? por quê professor? é porque dabigatrana inibe trombina a rivaroxabana inibe o 10A e a heparina? inibe a trombina inibe a trombina e quem mais? e o fator 10A então ela não faz o que esses dois faz? fozinha? faz só que indiretamente hora nenhuma eu posso falar que a heparina se liga no 10A nem no 2A ela se liga em quem? na antitrombina na antitrombina e aumenta a atividade inibitória dela sobre o 10A e sobre o fator 2A 2A então vamos consertar inibidores indiretos da trombina as heparinas aumentam a atividade de antitrombina reduzindo a atividade de trombina e o fator 2A 10A 2A é a trombina da trombina que é o fator vou botar aqui para vocês não confundirem inibitividade da trombina que é o fator 2A e do fator 10A por isso que o efeito da antitrombina é tão poderoso porque ela na verdade bloqueia a cascata de coagulação em dois pontos ao bloquear o 10A ela não deixa o corpo formar trombina e a antitrombina também bloqueia a trombina já formada pronta ela tem duplo mecanismo antipoagulante as heparinas intensificam esse mecanismo da antitrombina vou botar o nosso desenho as heparinas ao se ligarem na antitrombina esse complexo heparina antitrombina inibe tanto trombina quanto quem? fator 10A isso é um poderoso mecanismo antipoagulante porque tanto essa ligação antitrombina 10A antitrombina trombina vai ficar estabilizada e dificilmente vai se desfazer é top demais tem que tomar muito cuidado com o uso de heparina qual seria a consequência de usar heparina em excesso gente? provocar uma falta de de trombina consequentemente de fibrina consequentemente hemorragia perfeito estou conseguindo fazer todo o processo se eu tomo heparina em excesso eu vou potencializar demais a minha ação antitrombina aí eu não só paro de produzir trombina como eu vou iniciar trombina que já está ativada com isso eu praticamente zero a minha atividade de fibrina paro de produzir fibrina sem fibrina sem trombo sem trombo eu começo a ter o que? hemorragia hemorragia é o que acontece o tempo todo o tempo todo na clínica em que? porque não existe uma dose padrão eu e a Vanessa chegamos lá no hospital com covid e o Jonathan os três com covid eles vêm com uma dose padrão de heparina pra mim pode ser suficiente pra parar a minha trombose ela vai inibir o meu fator 10A e meu fator 2A que é a trombina e a Vanessa pode começar a ter hemorragia no corpo todo nela esse bloqueio foi exagerado mesma dose de heparina ou seja gente a heparina é um dos fármacos mais cobertor curto que existe você usa ela pra parar a trombose maravilhosa ela vai parar de fato a trombose inclusive ela é o protocolo padrão pra tudo quanto é caso de trombose o indivíduo tá tendo trombo embolia no avião formou trombo nas pernas subiu nas veias das pernas subiu pro pulmão ele começou a sufocar dentro do avião o que vão aplicar nele ali antes mesmo do avião pousar cheguei no hospital tendo uma crise de covid reclamando de dor nos olhos dor no peito perdendo os movimentos de uma parte do corpo opa tô com uma trombose tô tendo um AVC tô tendo um infarto miocárdio o que já vão me aplicar de imediato heparina qual a substância que tá acabando no mundo não sabe nem sei como que não acabou até agora heparina heparina porque ela é o fármaco principal pra promover anticoagulação exagera a dose de heparina pra você ver você começa a sangrar como um chapariz professor Deus me livre ela é injetável? injetável deixa eu ver se eu tenho uma fotinha dela aqui pra vocês aqui ó a nossa heparina monossótica solução injetável você pode tanto fazer ela intravenosa ou subcutânea vem já a seringuinha tem porque a dose é bem baixinha e a e o a ampola a flexão é de referência né e dessa é a heparina via subcutânea via intravascular então por exemplo o paciente que olha como a heparina é complicadíssima o paciente que faz hemodiálise ele precisa usar o anticoagulante por quê? na hora que o sangue sai do corpo dele certo isso é uma pergunta de um aluno do motor quando o sangue sai do corpo dele e vai pra máquina de diálise ele tem uma mudança de temperatura de fluxo de velocidade de fluxo esse sangue tem grandes chances de coagular ou seja solidificar dentro da máquina ou voltar pro corpo da pessoa e na hora que ele voltar ele coagular e formar trombos essa circulação extracorpórea aumenta essa chance então quando o indivíduo vai fazer hemodiálise o que ele toma antes pra ele não coagular esse sangue? Toma heparina heparina mas se eu exagero ele começa a ter hemorragia o que que eu faço gente nos quadros de pessoas que tem hemorragia? vocês vão decorar aí o nome antagonista físico da heparina antagonismo físico talvez um termo que vocês ainda não conheçam protamina quem é a protamina gente? ela é uma a a heparina não é um polissacarídico não é uma molécula de açúcar uma longa cadeia de açúcar com 40 unidades monossacarídicas a heparina encarca negativa talvez seja a molécula mais negativamente carregada do corpo a protamina eu vou tomar ela para se ligar na heparina e inibir a heparina elas formam um complexo uma gruda na outra se a heparina é a molécula mais negativa do corpo qual que tem que ser a carga da heparina para ela da protamina para ela se ligar na heparina e fazer a heparina parar de funcionar positiva 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 então a protamina é uma cadeia positiva que se liga na heparina para inativar a heparina e é esse antagonismo gente eu não chamo ele de farmacológico por que que eu não chamo ele de farmacológico porque elas estão disputando um receptor não não o que elas estão fazendo elas estão grudando uma na outra uma está inibindo a outra fisicamente a hora que uma encontra a outra no sangue elas grudam uma na outra formam um complexo e acabou a heparina perde a capacidade de se ligar na antitrombina então ela já não mais amplifica a atividade de antitrombina então errei a dosagem de heparina que eu faço tomo protamina é o que vai me fazer parar de sangrar beleza 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 oi mas então no caso da heparina ela não pode ser dada a dose de acordo com o tamanho do corpo da pessoa assim como é usado algum outro medicamento não tamanho mas você pode fazer sim um agente de dose é você vai fazer sim um ajuste de dose a dose num idoso numa criança não é a mesma dose num adulto então a gente poderia até ir na bula né depois não vai ter mas talvez não vamos ver e a heparina ela vem de onde professor? a heparina ela é produzida você consegue produzir ela em bovinos e em suínos então você pode extraí-la de bovinos e de suínos sabe qual é a célula do nosso corpo que produz heparina? quem sabe? já estudamos ela no passado é o mastócito lembra dele na alergia? mastócito que degranula libera bradicinina e histamina ele também produz heparina o que que você faz? você pega os mastócitos do intestino do porco ou do boi e retira a heparina que eles produzem normalmente pode até ter reação alérgica tá? porque como ela é produzida apesar de ser heparina mas produzida por outro organismo pode dar até uma reação alérgica uma reação de hipersensibilidade mas ela é extraída dos mastócitos do intestino do porco ou do boi os nossos mastócitos também produzem heparina só que aí quando você toma para medicamento você extrai de animais tá professor então posso usar os porcos para extrair heparina deles? sim porcos são porcos são usados tanto para produção de insulina que é uma proteína quanto para produção de heparina que é um açúcar então porquinho não é só para a gente comer não ele também é uma fonte de medicamentos para nós tanto da heparina que vai ser usada aqui na terapia antipoagulante principal antipoagulante do mundo quanto na produção de insulina que é uma distância hipoglifoniante para os diabéticos para vocês saberem gente que com o passar do a heparina muitas vezes ela tem uma potência muito exacerbada porque ela bloqueia 2A e bloqueia trombina então ao fazer isso fica muito uma ação muito potente e o que que se percebeu gente que eu não preciso da molécula de heparina inteira eu não preciso dos 40 monossacarídeos ligados em cadeia porque a parte deles que de fato se liga na antitrombina são quantos? apenas 5 os responsáveis pela ligação na antitrombina e por aumentar a atividade de antitrombina são apenas 5 então com isso eu criei duas heparinas fracionadas vou até mudar aqui eu criei dois tipos de heparina fracionada a heparina de baixo peso molecular e a fonda parinês o que é a heparina de baixo peso molecular basicamente é você pegar essa heparina grandona de 40 e partir ela no meio o que você faz tá vendo que a heparina tem uma a parte que se liga na trombina na antitrombina desculpa e ela tem uma longa cauda ela tem cerca de 40 aminoácidos 5 se ligam na antitrombina e esses outros aqui são quantos? quantos monossacarídeos tem aqui mais ou menos 35 mais ou menos 35 o que eu posso fazer? eu posso arrancar um pedaço aqui desses 35 não precisa disso aqui tudo então eu gero uma heparina fracionada e essa heparina fracionada hoje a gente chama de baixo peso molecular o que o peso molecular dela é baixo né porque ela tem cerca 17 monossacarídeos 17 unidades monossacarídeos 17 a 20 eu vou botar aqui pra ficar mais flexível só pra vocês entenderem que ela é cerca de metade do tamanho da heparina normal então você vai pra um processo industrial vai ali e fragmenta a heparina por isso que ela é uma heparina fracionada de baixo peso molecular porque ela perdeu um pedaço dessa cauda percebeu-se que não precisava mesmo se eu tirasse um pedaço dessa cauda da heparina e deixasse só metade desde que ficasse qual parte gente? as 5 professor as 5 que ele chama de sequência pentasacarídeos 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 sacarídeos porque são 5 sacarídeos 5 monossacarídeos 5 moléculas de açúcar pentasacarídeos porque são 5 pentasacarídeos essa sequência não pode faltar e por fim eles perceberam o seguinte gente eu posso usar só as 5 vou arrancar todo esse resto aqui basta que eu tenho as 5 para se ligarem na antitrombina só isso já vai ser suficiente para aumentar a atividade da antitrombina basta eu usar as 5 então quem são essas 5? é a heparina que eu chamo de heparina fondaparinux veja porque ela só apresenta a sequência pentasacarídea clica a antitrombina ela não tem mais nada de extra ela só tem mesmo os 5 que precisa ter essa é a fondaparinux na parte de baixo ele está mostrando para você qual é o efeito da fracionada tanto da de baixo peso quanto da fondaparinux olhando o desenho aqui o que vocês estão vendo de diferente para o efeito da heparina nesse caso ele não está abraçando a outra molécula qual outra? a trombina está vendo que ele não está quando a heparina está no seu tamanho normal as 40 unidades essa molécula grande ela se liga na antitrombina e ela consegue aumentar a atividade de bloqueio da trombina e também do fator o que? 10A quando eu diminuo o tamanho da heparina para metade ou reduzo ela apenas a essas 5 unidades eu continuo aumentando a atividade da antitrombina mas apenas contra quem? contra o fator 10A apenas contra o fator 10A ah professor quer dizer que elas são mais fracas? pior que não gente elas são bastante potentes também como a heparina mas quem que vocês acham que é mais fácil de controlar heparina ou enoxaparina que é a fracionada ou fondaparinux controlar para evitar sangramento acho que é mais fácil evitar sangramento nesse mecanismo aqui ou nesse? no de baixo com certeza no de baixo no de baixo essa daqui ela tem um efeito mais amplo então a chance dela te levar a sangramento podem ser maiores e essas daqui tem vantagens farmacocinéticas também o que vocês acham que é mais fácil de circular no sangue de atravessar as barreiras celulares as membranas entrar nas células entrar na corrente sanguínea o que vocês acham que é mais fácil uma molécula desse tamanho ou uma molécula menor uma molécula menor é mais fácil dela a farmacocinética dela no corpo é mais fácil tá o protamina gente inibe heparina tá a heparina grande de 40 unidades ela tem um efeito reduzido contra a fracionada mas também inibe a fracionada tá professor se eu tomar a fracionada e começar a sangrar posso tomar protamina? posso só que o efeito não vai ser tão potente quanto o de tomar a heparina e se eu tomar a heparina fundaparinux não adianta muito tomar protamina protamina praticamente não terá efeito contra a fondaparinux então vou botar aqui mais essas informações então inibe apenas atividade e do fator anota aí tá que vocês vão ouvir muito o termo heparina e enoxaparina quem é enoxaparina? é a fracionada de baixo peso molecular então vocês vão ouvir normalmente assim heparina de alto peso molecular de quem que ele tá falando? da completa tá completa 40 unidades heparina de baixo peso molecular ou heparina fracionada ou enoxaparina ele tá falando de quem? de 17 de 17 a 20 ele pode chamar ela de fracionada heparina de baixo peso molecular vocês podem ver nos livros HBPM né que é a heparina de baixo peso molecular fondaparinux é a que só tem as 5 unidades todo o restante da heparina foi retirado só deixou as 5 unidades que se ligam a antitrombina qual que é a diferença? elas inibem apenas o fator 10A enquanto que essa daqui ó a heparina clássica elas inibem os fatores 10A e 2A quem é o 2A? a trombina a mesma coisa se falar que inibia a trombina 2A é a trombina certinho fazer heparina gente? se eu precisar inibir heparina eu vou usar quem? protamina protamina posso usar heparina para inibir os efeitos da inox a parina também? da fracionada? sim mas posso esperar o mesmo efeito? não não menor, né? e na fondaparinux? não não tem efeito não adianta não tem efeito então o exemplo aqui é a nossa parina aqui eu posso usar protamina também e aqui não tá? então essa que eu tinha mostrado para vocês na figura talvez seja um farmacum bastante popular aí o clexane olha quem é o clexane enox parina é a de 40 ou é a fracionada de 17 a 20? a fracionada 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 inibe trombina e 10A ou só 10A? as duas as duas enox a parina a fracionada inibe a 2 só só o fator 10A só o 10A ah, é verdade tem e as duas é a a heparina tradicional 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 professor a de 40 foi? em caso mais grave aí se usa a heparina não como eu falei as diferenças entre elas estão mais na caraca cinética na distribuição pelo corpo na metabolização em efeito anticoagulante ambas são potentes embora pelo desenho fique parecendo que a heparina é muito mais potente né mas na prática não em termos de eficácia anticoagulante ambas são bastante eficazes as três na verdade são eficazes como anticoagulante porque as três aumentam a atividade de antitrombina a questão é que essas daqui tem uma farmacocinética mais facilitada mais interessante do que essa que é grande então é uma molécula mais difícil de transitar pelos compartimentos do corpo então essa daqui ela tem uma farmacocinética melhorada que a heparina não tem e as enoxoeparina é assim né que fala enoxoeparina é um exemplo de são mais fáceis também mais fáceis de controlar né isso é uma coisa que ela é mais fácil controlar porque o mecanismo dela não é tão extensivo né ela também não inibe trombina e essa daqui inibe tudo então ela tem um efeito mais difícil de ser controlado só que em compensação essa aqui responde melhor a quem a protamina a protamina então ela tem essas vantagens embora ela tenha um efeito mais intenso mais amplo ela tem um ela é melhor controlada pela protamina do que as demais essa aqui também pode ser tem uma resposta menor mas tem a protamina e essa aqui não tem resposta protamina na verdade na prática caso elas provoquem um sangramento vai ser mais difícil de controlar você não tem dificuldade de ver a fonda aparinux na prática vão ver muita enoxaparina e muita heparina no mercado hoje a mais disseminada é a enoxaparina então todo hospital vocês vão ver não existe um hospital que funcione com enoxaparina é um dos medicamentos essenciais da prática hospitalar então agora por exemplo na covid-19 quais são alguns dos medicamentos essenciais que a gente precisa ter num hospital enoxaparina para impedir que o SARS-CoV provoque um quadro de trombose e embolia no paciente dextametasona que é um anti-inflamatório que diminui a inflamação nos pulmões deixando os pulmões menos comprometidos e o terceiro fármaco que é importante na 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 covid-19 além da enoxaparina para diminuir a população além do da dextametasona para diminuir o potencial comprometimento inflamatório do pulmão aí você pode ir usando alguns fármacos acessórios por exemplo se você está com febre use um antitérmico uma diperona um paracetamol para baixar essa febre e aí você vai tentando controlar eventuais outros problemas mas na base da terapia está a heparina para impedir a a coagulação massiva que o covid provoque em algumas pessoas e a a dextametasona para impedir a inflamação muito violenta dos pulmões um outro parque que tem sido muito usado são os sedativos hipnóticos como o mitagolã que é usado para intubação não dá para se intubar uma pessoa acordada você tem que dar um sedativo hipnótico a pessoa ficar ali grove dormindo e aí você faz a intubação agora mantém a pessoa ali incômodo conduzido não não é ela sedada dormindo nesses casos eu são os fatos que a gente tem usado muito então isso aqui eu vou usar mesmo antes do meu paciente ter um quadro de trombose lembra que eu não espero ter trombose para usar uma terapia anticoagulante vai ser tarde demais alguém fazer uma pergunta eu a fondoparinucle não tem nenhum bloqueador igual a das outras não não tem ela não tem aí outra pergunta eles usam azitromicina também nos pacientes de covid ou não é indicado porque ele é antibiótico antibiótico para a bactéria a azitromicina é um antibacteriano então assim nenhum estudo até hoje mostrou nenhuma eficácia da azitromicina contra o vírus a azitromicina é um antibacteriano está sendo usado desde o começo da pandemia é isso que eu não entendi porque é vírus é você pode ter alguma justificativa como por exemplo evitar uma pneumonia bacteriana com o comitante ao covid no meu entendimento essa seria a única justificativa para o uso da azitromicina já está com uma doença respiratória viral e isso ainda te levar a uma pneumonia bacteriana aí o seu quadro se complica mesmo com dois problemas no pulmão ao mesmo tempo a bacteriana e a viral então a azitromicina ajuda mas pode levar mas pode levar uma pneumonia bacteriana não dá para saber né a pessoa pode ter pneumonia bacteriana ela já está ali doente a imunidade pode estar baixa ela pode acabar tendo uma pneumonia bacteriana assim então ela usa a azitromicina para evitar isso mas efeito contra o SARS-CoV nenhuma comprovação de que tem uma bula de heparina para vocês verem a da Blau farmacêutica novamente produz muito medicamento hospitalar então a da Blau é a Epamax S e a heparina sódica S porque eles já estão dizendo aqui né que extraem do porco a heparina sódica suína ela é retirada dos mastócitos do intestino do porco é uma solução injetável intravenosa ou subcutânea pode fazer ela das duas formas vamos ver o que mais que ele fala aqui evitar a formação de coágulos sanguíneos em pacientes com insuficiência renal em tratamento de diálise é bem aquilo que eu falei para vocês ela é usada para evitar que o sangue coagule quando ele está passando pela máquina de hemodiálise quando ele está retornando para o para o corpo vamos vamos ver profilicações as advertências ó aqui nas advertências advertências e precauções que eu peço para vocês lerem para montar aquela aquela tabelinha farmacológica é sempre bom ler isso daqui o que a bula está me dizendo cuidado que atenção que eu tenho que ter quando o meu paciente está tomando heparina aqui ele vai falar alguns deles inclusive alguns que eu já esperava né pacientes sobre tratamento com heparina podem apresentar hemorragia em qualquer parte do corpo então se eu exagirei as doses que eu já falei o indivíduo vai começar a sangrar tudo quanto é lado eu vou precisar entrar com qual substância protamina com protamina então ó só para vocês conhecerem a fosmologia ó a gente alguém falou aí sobre acho que a Vanessa falou né vai mudar a dosagem então o que ele fala aqui de dosagem ó vamos ver se aqui se for para profilaxia do tromboembolismo pela heparina em baixas doses por via subcutânea é o que nós estamos fazendo no COVID ó profilaxia de tromboembolismo então você está usando na COVID antes mesmo de formar os trombos fazendo profilaxia de tromboembolismo para não formar os tromboembolos então o que ele está te dizendo em medicina interna inicia-se essa profilaxia tão logo o paciente se encontre fora do risco de tromboembolismo por exemplo no caso de longos períodos de repouso nos casos cirúrgicos a profilaxia pela heparina em baixas doses deve ser instituída antes da cirurgia o que não vem a elevar sensivelmente o risco de hemorragia ou após o ato cirúrgico você pode começar a heparina imediatamente antes da cirurgia ou após o ato cirúrgico duas horas antes da intervenção cirúrgica administrar por via subcutânea a heparina sódica então cuidado tem que ser duas horas antes se eu tomar muito antes eu posso acabar tendo um sangramento excessivo durante a cirurgia em seguida repetir a administração dessa dose de oito a doze horas durante sete dias não são necessários controles obrigatórios ou seja fiz uma cirurgia massiva aqueles vasos que eu cortei podem estar coagulando exageradamente necrosar meu tecido ou gerar um êmbolo pode então para evitar isso depois da minha cirurgia eu vou ficar de sete a dez dias tomando heparina quem já fez uma cirurgia mais ampla sabe disso usou heparina durante vários dias após a cirurgia qual o objetivo? impedir uma trombose massiva naquela região onde os vasos foram cortados porque ali no ponto cirúrgico vai ter coagulação claro para parar o sangramento só que não pode ter coagulação em excesso olha aqui uma cirurgia tipo de cesariana é uma cirurgia desse tipo? pode ser também uma cirurgia profunda pode demandar de heparina depois quando a heparina sódica subcutânea é utilizada em dose de 5 mil e dura três vezes por dia é desnecessário neutralizar com protamina o efeito da heparina em vista que a vida média em vista da curta vida média dessa substância então heparina a vantagem é que ela tem uma vida uma vida uma meia vida muito curta então logo o corpo elimina mas dependendo da dosagem eu posso entrar com protamina qual o efeito da protamina? neutralizar o efeito da heparina você viu que é uma neutralização física é um antagonismo físico uma gruda na outra porque elas têm cargas diferentes heparina negativa e a protamina positiva e quando a pessoa já faz o uso de anticoagulante contínuo? aí eu vou precisar fazer um ajuste de dose por exemplo tomo um anticoagulante qualquer já tomo AS já tomo clopidogrel clopidina que são antiplaquetários por exemplo também bloqueio a coagulação e se eu entrar com a heparina eu posso ter hemorragia então eu vou ter que ajustar a minha dose se eu sentir que é necessário a heparina e o paciente já está usando o anticoagulante eu tenho que tomar esse cuidado então muitas vezes o paciente sangra muito no hospital porque não tem como os médicos saberem você sofre um acidente você é uma usuária de um anticoagulante você toma todo dia sofre um acidente cai aí de moto o SAMU vem te pega te leva para o hospital e eles te aplicam heparina por exemplo após uma cirurgia e de repente você começa a sangrar em excesso por quê? os médicos não sabiam mas você já tinha já tem no seu organismo uma substância anticoagulante já estava tomando um anticoagulante por exemplo e aí você toma mais heparina aí você começa a sangrar em excesso e muitas vezes a família nem chegou ainda ou chegou mas nem deu essa informação não teve contato com os médicos enfim chegou ali no hospital inconsciente e teve um acidente essas coisas podem acontecer olha aqui na diálise é necessário o emprego de um anticoagulante como a heparina durante a hemodiálise para isso são utilizados 150 a 300 litros de heparina por quilograma de peso corpóreo então para a diálise eu tenho um peso eu vou concluir com base no peso então um homem de 100 quilos e uma mulher de 60 quilos vão ter losagem de heparina bem distinta quando for submeter a diálise certinho então a Bula vai nos dar essas informações viram se tem alguma coisa aqui de covid? não né porque a Bula da heparina existia antes de existir covid então não tem previsão de covid aqui não tem qual posologia que você vai usar para evitar a coagulação na covid eles possivelmente estão usando o que já usam na prática para fazer profilaxia para tromboembolismo então o que eles já faziam na prática para profilaxia de trombo após uma cirurgia eles devem estar fazendo agora para covid então estão adaptando a posologia da profilaxia por exemplo cirúrgica para fazer a profilaxia do covid porque não tem não tem isso aqui na Bula né que ainda não foi no futuro talvez depois dessa experiência clínica que a gente está tendo agora em escala mundial então a Bula da Zeparina seja editada e fala olha para casos de SARS-CoV-2 fazer a profilaxia com a dose tal, tal, tal para homem para mulher ou para o peso para o peso corporal enfim talvez isso venha no futuro ainda não tem aqui na Bula dúvida gente ou posso seguir? Pode seguir Ó vou mostrar para vocês agora que o nosso corpo tem mecanismo tem um segundo mecanismo anticoagulante qual era o primeiro? antitrombina antitrombina uma proteína que bloqueia trombina e fator 10 então ela impede a produção de chubrina então nosso corpo tem antitrombina mas nosso corpo tem um outro até mais poderoso uma proteína chamada plasmina o que a plasmina faz? vocês sempre pensam em plasmina como uma tesoura de fibrina está vendo que fibrina são longos filamentos uma proteína filamentosa o que a plasmina faz quando ela é ativada? ela corta fibrina ela fragmenta fibrina ao fragmentar fibrina quem que ela desfaz? o coágulo? o trombo usa sempre o termo trombo embora as bulas falem coágulo é um erro mas qual a diferença? vamos supor que não é igual no cérebro mesmo eles falam que a pessoa está com coágulo no cérebro qual que é a diferença? o coágulo para ter muitos livros de patologia traz e é bacana a gente seguir é uma uma encrenca teórica mas o fruto da coagulação sanguínea dentro do vaso preso a parede do vaso convenciona-se que eu chamo ele de trombo que brinha mais plaqueta o sangue que extravasou para fora do vaso ficou preso no tecido fora do vaso e coagulou ele eu chamo de coágulo entendi valeu então por exemplo você rompeu uma neurisma sai sangue de dentro da artéria carótida esse sangue fica aprisionado no espaço entre os seus neurônios no espaço interticial esse sangue que coagula fora do vaso entre os neurônios são coágulos o fruto da coagulação sanguínea que parou esse sangramento ficou ligado na parede do vaso bloqueando o sangramento esse é trombo esse é o trombo então o nosso organismo tem um mecanismo para desfazer trombo e é importante desfazer o trombo é importante com plasmina ela vem e corta a fibrina e quando ela faz isso ela desmancha o trombo quando é que eu devo ativar a plasmina para desmanchar o trombo gente antes ou depois do meu vaso ter se regenerado depois né obviamente depois né porque se eu ativar a plasmina antes e ela quer cortar a minha fibrina e desfazer meu trombo o que vai acontecer se o vaso não estiver regenerado vai ter uma hemorragia eu vou continuar a sangrar eu estava sangrando meu corpo veio ativou plaqueta e produziu fibrina pronto formei um trombo parei o sangramento aí essas células começam a se regenerar elas vão recompor esse vaso depois que elas recompuserem esse vaso eu preciso desse trombo aqui ainda gente depois que a parede estiver novamente íntegra não preciso mais desse trombo e aí quem é que vai desfazer ele cortando a fibrina em pedaços fragmentando fibrina a plasmina 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 é ativada no nosso corpo a partir do plasminogênio é a mesma coisa do fibrinogênio com a fibrina lembra eu não posso ativar todo o meu fibrinogênio de uma vez em fibrina senão eu vou coagular meu sangue todo da mesma forma o meu plasmina a minha plasmina não pode estar ativa o tempo todo porque se eu ativar a plasmina o tempo inteiro o que vai acontecer se todo o meu plasminogênio virar plasmina vai dar hemorragia ela vai cortar as fibrinas do corpo inteiro eu não vou formar mais trombo e vou ter o que uma hemorragia massiva então plasmina precisa ser bem regulada eu tenho que produzir plasmina só o suficiente pra cortar a fibrina aqui e desfazer esse trombo que eu não preciso mais o que eu não preciso mais porque o vaso já regenerou nesses casos eu vou usar uma substância chamada e aí assim a conversão do plasminogênio em plasmina é feita por essa substância aqui ó ativador do plasminogênio tessidual TPA A de ativador P de plasminogênio plasminogênio T de tessidual ah professor mas está ao contrário que essas siglas são em inglês em inglês inverte tudo então fica lá né tessidual plasminogênio activator ele está ao contrário aqui é TPA ativador do plasminogênio tessidual o nome dele já diz o que ele fala né gente ele ativa o plasminogênio no tecido pra se transformar em quem em plasmina o que a plasmina faz ela corta a fibrina a sobrina corta a fibrina vocês chamariam esse efeito aqui de anticoagulante gente não sim é porque anticoagulante era fazer o que não deixar formar o tronco não deixar formar quem a fibrina aqui quando a plasmina age a fibrina já foi formada sim sim então a coagulação já aconteceu a cascata de coagulação já atingiu o seu fim correto porque o final da cascata de coagulação é produzir fibrina certo correto a fibrina já está produzida o trombo já está formado dá pra dizer que a plasmina tem efeito anticoagulante ela impede a produção de fibrina não a produção de fibrina não não o que ela está fazendo ela está desmanchando a fibrina que já está o que formada formada formando formando um trombo correto sim eu diria que a plasmina tem um efeito anticoagulante ou ela está desfazendo trombos já formados está desfazendo o trombo formado como é que chama esse efeito seria um efeito antitrombolítico antitrombolítico anti um efeito trombolítico trombolítico o que significa liso em biologia quebra 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 de quem o trombo quebra do trombo então gente os medicamentos que estimulam a produção de plasmina que é uma substância que quebra fibrina e desfaz o trombo não são anticoagulantes o que que eles são trombolítico trombolíticos tá então vamos lá essas substâncias ó professor foi você pode deixar esses slides pra gente vou deixar todo que bom TPA recombinante o que que é o TPA recombinante ativa plasminogênio em plasmina fragmentando a fibrina e desfazendo o trombo com efeito trombolítico esse é um fármaco de uso restrito a hospitais então vamos lá tá vendo que o meu corpo produz um ativador de plasmina o ativador do plasminogênio tessidual ele pega o plasminogênio e converte em plasmina a plasmina fragmenta a fibrina e desfaz o trombo esse é um efeito trombolítico se eu quero impedir a formação do trombo eu tomo anti o que impedir a formação do trombo eu tenho que tomar o que anticoagulante anticoagulante impedir a formação de fibrina sem fibrina sem trombo tá professor tarde demais meu pai infartou aqui tô carregando ele lá pro hospital o trombo já formou gente? sim já ah minha avó acordou aqui ela não tá a boca dela tá torta ela não tá conseguindo falar direito e ela não tá conseguindo levantar uma parte do corpo dela não tá funcionando já tem trombo formado no cérebro dela bloqueando a circulação sanguínea e prejudicando a função dos neurônios já então aqui eu já não quero mais impedir a formação do trombo eu quero fazer o que? desfazer o trombo desfazer o trombo formado quem desfaz o trombo formado? plasmina plasmogênico ela plasmina 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 é plasmogênico e plasmina ela fragmenta a fibrina então o nosso corpo tem uma substância que faz o plasminogênio ativar em plasmina se eu tô tendo um quadro de trombose é porque isso que tá acontecendo direito ou tá faltando plasmina? tá faltando tá faltando né porque se eu formei trombo e ele não desfez tá bloqueando a minha circulação sanguínea e não desfez tá faltando plasmina tem muita gente pessoal que infarta durante meses infarta sim né tem isquemia infarto do miocárdio durante o mês antes de ir no médico olha o que que acontecia com um tio meu ele tava tendo trombose nas coronárias no coração dele bloqueando a circulação sanguínea formava o trombo o fluxo sanguíneo que tinha sido cardíaco diminuía o que que ele sentia? dor dor sentia dor no peito ele achava que era gases batia no peito deitava esperava passar e passava por que que passava gente? o trombo que tava obstruindo a circulação sanguínea no coração dele era desfeito por quem? pela plasmina pela plasmina então à medida que ele formava o trombo e começava a bloquear a circulação o ativador do plasminogênio ativava o plasminogênio em plasmina a plasminia lá quebrava a fibrina e desmanchava o trombo a circulação sanguínea dele voltava até um dia que ele teve um quadro de coagulação massiva na coagulação massiva que eu formo um trombo muito massivo adianta assim o organismo consegue se fazer sozinho com plasmina não você vai ter que ir fazer um cateterismo pra tirar esse trombo que obstruiu a circulação sanguínea foi o que ele acabou precisando fazer mas o coração dele já tava dando sinais de que ele ia ter um infarto massivo em algum momento já estava só que ele achava que era gases ele achava que era qualquer outra coisa menos infarto esperava passar então ele ficou seis meses tendo pequenos acidentes isquênicos formava trombo diminuía a circulação o próprio organismo desmanchava o trombo então às vezes por exemplo pode acontecer de um parente seu começa a infartar a dor no peito e grita de dor você cata a pessoa já está numa fazenda entra no carro e corre quando você chega no hospital a pessoa já tá melhor a dor já passou o que aconteceu? a plasmina agiu a plasmina agiu ele formou o trombo ele começou de fato a infartar mas a plasmina agiu e desmanchou o trombo o próprio mecanismo antitrombótico natural então a gente consegue estimular isso aqui farmacologicamente? consegue o que a gente fez? os cientistas são terríveis eles foram em laboratório e copiaram o TPA o nosso corpo não tem uma substância que é ativo plasminogênio em plasmina a gente foi lá e copiou ela a gente tem uma proteína TPA recombinante caríssima chama Alteplase então o que ela faz? ela faz a mesma coisa que o TPA do corpo ela é uma cópia do TPA do corpo ela ativa o plasminogênio em plasmina com isso a plasmina fragmenta a fibrina e desfaz o trombo como é que chama esse efeito? efeito trombolítico trombolítico e nós descobrimos outras duas substâncias que fazem a mesma coisa ativam o plasminogênio transformando ele em plasmina a estreptocinase e a urocinase são enzimas de fungos coloquei elas aqui só para vocês conhecerem estreptocinase e urocinase o que elas fazem? a mesma coisa que a Alteplase só que a diferença é que a Alteplase é uma cópia do nosso ativador biológico o nosso corpo tem uma substância que ativa plasminogênio em plasmina e nós copiamos ela em laboratório geramos um TPA recombinante uma cópia uma proteína que copia a proteína do corpo chama Alteplase já na natureza duas substâncias que ativam a plasmina o plasminogênio em plasmina a estreptocinase e a urocinase então qual que é o mecanismo? é o mesmo do de cima eu quero que vocês saibam que estreptocinase e urocinase não são substâncias que o nosso corpo produz são substâncias que a gente descobriu na natureza como nos produzem e que são capazes de ativar o plasminogênio em plasmina mas não são o nosso ativador natural o nosso ativador natural é o TPA ativador do plasminogênio tessidual e nós copiamos ele em laboratório gerando o TPA sintético que a gente chama de TPA recombinante que ele é sintético ele foi produzido por tecnologia do DNA recombinante então ele faz a mesma coisa estreptocinase e urocinase ativam o plasminogênio tessidual ativam ativadores do plasminogênio vamos lá ativadores do plasminogênio ativam o plasminogênio em plasmina fragmentando fibrina e desfazendo o trombo efeito trombolítico então fico muito satisfeito se vocês tiverem entendido eu tenho várias estratégias para parar a formação de um trombo impedindo a produção de fibrina quando eu impeço a produção de fibrina por qualquer desses mecanismos ou porque eu diminui a produção de fatores de coagulação ou porque eu inibi fatores de coagulação ou porque eu estimulei a ação de uma proteína que inibe fatores de coagulação e quaisquer dessas formas eu impedi a produção de fibrina efeito anticoagulante agora se o meu trombo estava formado e eu desfizei porque eu quebrei a fibrina em pedaços fragmentei fibrina estimulando a produção de plasmina que é a substância do corpo que quebra fibrina se eu fiz isso eu desfizo o trombo então meu efeito é trombolítico eu posso ter efeito trombolítico usando uma substância que copia o nosso ativador natural do plasminogênio em plasmino que é o TPA eu faço um TPA sintético ou eu posso conseguir ativar o plasminogênio em plasmino usando substâncias produzidas por fungos que também são ativadoras do plasminogênio em plasmino professor por que que eu não uso plasmino sintética poderia ter copiado a plasmino poderia eu consigo copiar o ativador eu consigo copiar a plasmino em laboratório claro que consigo e eu poderia aplicar a plasmino na pessoa gente a plasmino é um poderoso fragmentador de fibrina na prática não deu certo usá-la por que? quando você injeta a plasmino numa pessoa ela sai destruindo a fibrina no corpo todo o que vai acontecer com a pessoa? hemorragia hemorragia não dá pra usar a plasmino não dá pra controlar o efeito dela ela é uma destruidora de fibrina implacável então se você aplica a plasmino numa pessoa ela vira um chafariz ela começa a jorrar a sangue por que? porque a plasmino não é fácil de controlar então na verdade o que eu faço eu tenho que estimular o corpo a produzir mas aplicar ela diretamente não dá ela quebra fibrina de forma muito intensa e gera hemorragia professor? então voltando lá o caso da pessoa que começou a ter o infarto e foi pro hospital e melhorou já é como isso já é um aviso então a pessoa já tem que começar a tomar algum medicamento pra não o caso não continuar é o procedimento é se ela tem angina pectoris e ela tá tendo quadros de isquemia dor no peito especialmente se essa dor irradia pro braço ou mesmo se é só uma dor no peito do lado esquerdo ela pode ser um sinal de que essa pessoa está tendo pequenos quadros de isquemia ou seja há algo de errado nesse coração você tem que saber o que há algo de errado nessa circulação sanguínea do coração e aí essa pessoa precisa fazer um exame chama-se cintilografia coronariana é como se você tirasse uma fotografia das veias das artérias do coração e aí nessa fotografia ele vai ver se tem alguma com placa aterosclerótica normalmente tem a batata se tá tendo essa dor no peito tem uma ateroma ali que tá provocando um quadro de hipercoagulabilidade tá coagulando o sistema trombolítico do corpo se ativa produz plasmina ela desfaz o trono mas uma hora vai coagular massivamente e aí ele vai infartar e pode inclusive morrer então ele já tem que olhar ver se ele tem esse problema e aí se for o caso ele já vai entrar em terapia anticoagulante se a gente perceber que ele é um potencial candidato a ter um infarto miocárdio no futuro ele já pode entrar com terapia anticoagulante ah não eu faço a cintilografia e vejo que as coronárias desse cara estão completamente detonadas placas ateroscleróticas gigantescas é um milagre ele não ter infartado ainda eu já posso levá-lo para um momento de cirurgia e fazer uma ponta safena tirar essa veia danificada essa artéria danificada e trocá-la por uma artéria da perna um pedaço da artéria safena então vai depender do quadro mas a primeira coisa é fazer um exame para conhecer o estado da circulação coronariana da circulação cardíaca se ela estiver prejudicada eu preciso fazer uma uma intervenção que pode ser a terapia vai depender do tamanho do problema que tiver aí na hora que eu pegar esse resultado desse exame mas aí no caso de medicação preventiva seria um anticoagulante um anticoagulante para impedir a produção de fibrina só que trombo não é feito só por fibrina o que mais tem num trombo plaqueta plaquetas então gente isso não impedir a agregação de plaqueta eu também impeço a formação de trombos sim não vou fazer com vocês hoje porque não peraí essa aula termina 10 e 40 não 10 e 50 né 10 e 50 hum 13 então vamos lá é bom terminar isso agora gente se eu impedir a agregação de plaquetas se eu impedir que plaquetas se agreguem eu também tenho efeito anticoagulante a dengue nos prova isso né a dengue diminui a quantidade de plaquetas e a gente percebe que na falta de plaquetas eu começo a sangrar ou seja há um efeito bloqueador da coagulação porque coagular o sangue não bate eu formar a teia de fibrina eu preciso ter plaqueta pra fechar esse trombo e aí qual que é a principal via de ativação de plaquetas as plaquetas possuem um receptor ficou bem ruim aqui receptor receptor P2Y12 na superfície da plaqueta receptor P2Y12 quem se liga nesse receptor o ADP então quando o ADP se liga no P2Y12 ele diminui a MP cíclico dentro da plaqueta isso é uma isso tem um efeito ativador sobre a plaqueta porque com menos a MP cíclico a COX-1 vai transformar o ácido o ácido aracidônico em tramboxano A2 tramboxano A2 é um ativador de plaqueta com pouco a MP cíclico esta integrina que é o receptor GP2B3A ele vai se ativar também na superfície da plaqueta tá professor pelo amor de Deus que tem tô ficando louco calma são mecanismos de ativação de plaquetas pra uma plaqueta agregar pra uma plaqueta ligar na outra elas precisam tá com esses mecanismos aqui ativados o que eu quero que vocês aprendam se o ADP ligar no receptor P2Y12 diminui a MP cíclico isso ativa a plaqueta se a COX-1 transformar o ácido aracidônico em tramboxano tramboxano ativa a plaqueta se essa integrina que é um receptor GP2B3A se ele se ligar no colágeno se ele grudar na matriz extracelular ele ativa a plaqueta plaquetas se ativam de três jeitos vou repetir ou o ADP se liga no P2Y12 diminuindo a MP cíclico isso ativa a plaqueta ou a COX-1 converte ácido aracidônico em tramboxano isso ativa a plaqueta ou a integrina GP2B3A se liga no colágeno isso ativa a plaqueta todos os mecanismos de ativação de plaqueta numa pessoa com trombose e embolia as plaquetas estão excessivamente ativadas o que eu vou querer fazer nessas pessoas gente estimular essas vias ou inibi-las inibi-las alguém não entendeu o que é inibi-las gente quando a COX-1 transforma ácido aracidônico em tramboxano a plaqueta agrega ativa se ela agrega ativa eu vou ter trombose então eu quero que a COX-1 converta ácido aracidônico em tramboxano ou eu quero parar aí parar parar quando o ADP se liga no P2Y12 diminui a MP cíclico isso ativa a plaqueta eu quero que o ADP se ligue no P2Y12 em trombose eu quero inibir essa ligação inibir inibir eu quero um agonista do ADP ou eu quero um antagonista do ADP no receptor P2Y12 antagonista 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 eu quero deixar o receptor GP2B3A se ligar no colágeno e ativar a plaqueta eu quero impedir essa ligação impedir impedir então para eu entender os fármacos que a gente vai utilizar agora eles nem são anticoagulantes porque eles não estão impedindo a produção de fibrina nem são fármacos trombolíticos porque eles não estão estimulando a produção de plasmina e a quebra da fibrina os fármacos que nós vamos estudar agora impedem que plaquetas se ativem só que o efeito é o mesmo desses daqui ele impede a formação de trombos só que não porque impedem a produção de fibrina é porque impedem a ativação de plaquetas qual que é o efeito que você vai estudar agora gente antiplaquetário antiplaquetário ser antiplaquetário também lida a formação de trombos sim quem são os antiplaquetários que a gente vai conhecer os antiinflamatórios não esteroidais todos eles mas o melhor exemplo é o AS porque eles bloqueiam se é antiinflamatório não esteroidal gente qual que é o mecanismo de ligação deles bloqueiam a coqueia bloqueia o trombocxano trombocxano que bloqueia bloqueia a produção dele mas o antiinflamatório não esteroidal se liga em quem são inibidores de coques só tem coques 1 no corpo não coques 2 e coques 1 mas existe antiinflamatório que bloqueia só uma ou só outra não não todos bloqueiam as duas eu vou ter alguns que tem preferência por coques 2 como celecoxido diclofenaco meloxicam e vou ter outros com preferência por coques 1 como AS e ibuprofeno mas todos bloqueiam as duas então ao bloquear coques 2 eles são antiinflamatórios ao bloquear coques 1 eles se transformam em que? anti o que? plaquetários antiplaquetários então os A são inibidores de coques 2 e de coques 1 ao inibir a coques 1 nas plaquetas reduzem a produção de tramboxano a 2 inibindo a agregação plaquetária com efeito anti plaquetário então esse é o mecanismo dos AINES então todo antiinflamatório não esteroidal estou falando de uma longa classe de fármacos ibuprofeno naproxeno cetoprofeno ácido acetil salicílico ácido salicílico meloxicam penoxicam peroxicam diclofenaco aceclofenaco nimesulida todos esses fármacos celicoxib eterocoxib todos esses fármacos são inibidores tanto de coques 2 quanto de coques 1 mas ao inibirem a coques 2 eles são antiinflamatórios ao inibirem a coques 1 na plaqueta eles impedem que a coques 1 transforme a ácido 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 então eles reduzem a produção do tramboxano e o tramboxano é um ativador da plaqueta então quando você diminui a produção de tramboxano você inibe a agregação plaquetária o efeito é antiplaquetário vai desfazer os trombos? vai vai impedir a formação de trombo? vai tem a ver com fibrina? não tem a ver com quem? com plaqueta qual que era o outro mecanismo de ativação de uma plaqueta? qual era impedir a diminuição de aqui ADP quando se liga ao receptor P2Y12 isso ativa ou inibe plaqueta? ativa eu quero que o ADP se ligue ou eu quero impedir a ligação do ADP? impedir a ligação do ADP antagonista do ADP para isso eu vou precisar de antagonistas do ADP quem é o exemplo de antagonistas do ADP? é o clopidogrel também a ciclopidina antagonistas do ADP clopidogrel e ciclopidina o que eles fazem? vamos descrever se são antagonistas do ADP impedem a ativação da plaqueta pela via do receptor P2Y12 com efeito anti-plaquetado então esse é o efeito dos antagonistas do ADP qual que é a terceira via de ativação de plaquetas? da interina? integrina integrina a integrina 2B3A tem que se ligar em quem? na matriz no colágeno essa ligação da integrina na matriz faz o que com a plaqueta? ativa ou inibe? ativa ativa eu quero que a integrina se ligue ou então eu quero impedir essa ligação? impedir impedir então agora eu vou precisar de que gente? de um ativador da integrina ou de um bloqueador? bloqueador bloqueador da integrina GP2YA impedindo que ela se ligue a matriz extra celular ou seja impedindo que ela se ligue ao colágeno mantendo a plaqueta e na ativa perfeito aí antiplaquetário quem é o farm que faz isso? abcicimab o mais caro dos antiplaquetários o mais moderno abcicimab então vamos lá do que que é formado um trombo minha gente? fibrina e plaqueta então quais são as duas formas de eu impedir a formação de um trombo? impedindo a formação de fibrina e a formação de plaqueta não é formação agregação a plaqueta já está formada ela já existe eu só não quero que ela o que? que ela ative que ela se agrede então o termo correto é impedir a formação de fibrina e impedir ou a agregação barra ativação de plaquetas para impedir a formação de fibrina que tipo de efeito farmacológico eu preciso evocar? anticoagulante 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 para impedir a ativação de plaquetas de qual efeito que eu preciso? antiplaquetado se meu tombo já estiver formado qual efeito me resta para desfazê-lo? trombolítico trombolítico não é antitrombolítico pelo amor de Deus é trombolítico desfazer o trombo lisar o trombo antitrombolítico torna vírus aqui do avesso efeito trombolítico anticoagulante antiplaquetário e trombolítico não tem aqui é desfazer o trombo trombolítico anticoagulante eu tenho eu tenho várias estratégias para barrar a cascata de coagulação sanguínea e parar a produção de fibrina antiplaquetário eu tenho várias estratégias para inibir a ativação de plaquetas ou eu não deixo a plaqueta se ligar na matriz bloqueando o receptor GP2Y2B3A que é uma integrina que se liga na matriz ou eu impeço a cox1 de produzir tromboxano que é um ativador de plaquetas ou eu não deixo o ADP se ligar ao receptor do P2Y12 que também ativa a plaqueta eu vou usar antagonistas do ADP no receptor P2Y12 vou usar bloqueadores da integrina GP2Y2B3A que se liga na matriz não vou deixar ela se ligar na matriz ou eu vou impedir a cox1 de produzir tromboxano com anti-inflamatório é por isso que a sua avó toma S todos os dias à noite em uma dosagem baixa porque ela não está buscando inibição de cox2 ela não quer efeito anti-inflamatório ela está buscando inibição de quem? de cox1 ela está parando a produção de tromboxano para isso reduzir a agregação plaquetária com isso reduzindo a agregação plaquetária ou seja ela está fazendo profilaxia de trombo ela está interferindo na produção de fibrina dela? não ela está interferindo na agregação de plaquetas professor posso tomar anti-plaquetário com anticoagulante? posso qual é o meu risco sempre gente quando eu uso doses elevadas ou uso quaisquer desses fármacos associados qual vai ser sempre o meu risco primário de hemorragia hemorragia essa é sempre minha preocupação uma complicação hemorrágica que é o mesmo motivo que me impede de usar plasmina plasmina leva a hemorragia a plasmina pura vai quebrando fibrina para tudo quanto é lado desfaz os meus trombos e eu começo a sangrar então eu não uso a plasmina pura eu uso substâncias que estimulam a ativação do plasminogênio em plasmina como o TPA sintético treptocinase e urocinase que são ativadores do plasminogênio fazem ele virar plasmina mas a plasmina pura eu não uso senão ela leva a hemorragia a grande complicação da terapia anticoagulante anti-plaquetária ou trombolítica minha grande preocupação aqui é dose porque em doses exageradas eu vou conseguir mais do que eu quero eu não vou apenas parar de formar os trombos ou desfazer meus trombos eu vou fazer isso de uma forma intensa e vou gerar hemorragia eu vou para o outro aspecto eu saio do quadro hipercoagulante para o quadro de hipocoagulação de pouca coagulação gerando hemorragia então essa é a terapia mais cobertor curto que existe na farmacologia literalmente você cobre a cabeça e descobre os pés o paciente chegou trombo embolia você precisa salvá-lo ele acabou de aterrissar de um voo internacional o pulmão está tomado por trombos que se formaram nas pernas e foram parar no pulmão você nem entra com heparina logo o paciente está com vários focos hemorrágicos o que você faz? o que você faz? deu heparina demais para o paciente agora dá protamina agora dá protamina para ele que é o jeito que você bloquear os efeitos da heparina certinho gente e aí Obrigado.